LEVANTO À VISTA Já nem respiro, já quase em nada toco Já só vejo no fundo das mãos Daquilo que fica escrito Que escrevi coisa nenhuma Do mundo até ao esquecimento E, movendo-me com as unhas Movo os nomes e números Para dizer que mal nasci Logo me deram por morto E não fui tido nem havido Na razão do episódio de um rosto Ter passado por um espelho e ter desaparecido Portanto Não me venha ninguém falar de nada Sei bastante do que sabem todos Vejo a água A mover-se contra si mesma Tão marítima E acho até que é bonito Cada qual Morre do quanto alcança e não alcança E ninguém compreende A água quebra os dedos Que escreveram até às pontas E passa A água fácil Sem retorno Porque nada tem retorno E tudo é dificílimo Não só o máximo Mas também o mínimo Não só o mínimo A água quebra os dedos Não só o máximo A água quebra os dedos E o mínimo Então o mínimo